Olá, tudo bem estudantes? Estou aqui toda maquiada para fazer esse vídeo para vocês, por quê? Porque eu acabei de gravar vários vídeos e já vou emendar e gravar esse para vocês também. Bom, então vamos lá. Estou aqui para falar um pouco sobre como está sendo o meu primeiro semestre no curso de Biomedicina EAD pela Unip. Gente, deixa eu falar para vocês que eu estou muito chateada, muito decepcionada com a Unip, vocês vão saber porquê aqui no vídeo, né? Mas uma coisa que eu gostei muito desse primeiro bimestre é que em fevereiro eu tive somente duas matérias, só duas, então eu finalizei com muita rapidez, foram matérias fáceis. E iniciamos março, hoje é dia 6 de março, iniciamos março com três matérias. Em fevereiro eu tive Homem e Sociedade, que é uma matéria, assim, bem gostosa de estudar e é uma matéria relativamente fácil, então eu finalizei ela muito rápido. E no finalzinho, acho que no dia 25, 26, começava Histologia. Na última semana de fevereiro começava Histologia. E aí, gente, eu tive um pequeno problema com a minha matéria de Histologia, porque simplesmente eu não consegui acessar a matéria. Consegui acessar a matéria uma semana depois da abertura da matéria, né? Então eu fiquei uma semana, estou uma semana atrasada. Histologia, gente, é uma matéria bem parecida com Citologia, é uma matéria de muito conteúdo, de muita informação, então assim, eu fiquei bem chateada com isso que aconteceu e foi um caso isolado. Aconteceu somente no meu RA. Meu esposo também tem Histologia nesse semestre e ele conseguiu acessar a matéria, ele conseguiu abrir os vídeos, o livro-texto e eu não conseguia. O que que aconteceu? Primeiro não estava aparecendo a matéria completa para mim, estava aparecendo que eram somente duas unidades e eu não conseguia acessar o livro-texto, não conseguia abrir o livro-texto, aparecia lá, quando eu clicava em cima, aparecia o íconezinho abrir, quando abria a tela ficava escura e ficava um quadradinho branquinho no meio da tela. Não conseguia acessar os vídeos, não aparecia a mãozinha, né? Quando a gente põe em cima de um vídeo, aparece a mãozinha, eu não conseguia acessar a mãozinha. E aí eu fiquei uma... Aí o que que eu fiz? Eu entrei em contato com a Unip pelo 0800, porque agora é uma novidade, a Unip agora tem um 0800, onde você pode falar com a secretaria, com o tutor, assistência técnica, e aí foi o que eu fiz. Eu liguei, pedi assistência técnica, né? Expliquei o que estava acontecendo e aí o rapaz pediu para que eu entrasse no atendimento pelo meu RA, pelo meu AVA, e que eu desse a entrada nesse atendimento por lá. Fiz isso, gente. Fui lá, coloquei o título, tal, tudo. Eu só fui obter resposta da faculdade três dias depois e que me disseram que ia ser resolvido e que eu não ia ser prejudicada por conta disso que tinha acontecido. Enfim, gente, fui prejudicada sim porque estou uma semana atrasada com a matéria. Era para eu estar terminando a Unidade 2 e eu estou começando a Unidade 2. E aí como foi que aconteceu? Só abriu para mim agora segunda-feira. Hoje é sábado, dia 6. Eu vou deixar a data aqui para vocês, o dia que eu conseguir acessar a matéria, tá? O que mais que eu tenho para falar para vocês? Ah, tá. E agora em março, o calendário de março são três matérias. É histologia, biossegurança e bioquímica estruturada. Eu acho que é isso. Se não for, eu corrijo aqui na tela para vocês. E então, né, três matérias somente. Está muito mais leve. Vocês deixam sempre muitos comentários aqui nos meus vídeos. E realmente, gente, o segundo semestre está um pouco mais leve. E a plataforma também, eles mudaram toda a plataforma. Está diferente, está muito melhor. Os links, os ícones dos sites estão maiores, de cara nova. Eu gostei muito. A plataforma no celular também mudou. Então, assim, o acesso está mais rápido e a plataforma está muito melhor, muito mais profissional, muito mais fácil de se acessar, de se achar as coisinhas e tal. Então, nesse ponto, continua positivo. Para finalizar esse início de segundo semestre e o primeiro bimestre e início de segundo bimestre, eu tive uma grande surpresa que eu fiquei contente e fiquei com raiva ao mesmo tempo, gente. Por quê? Sempre foi dito, em todas as matérias, desde lá do primeiro semestre, eles têm vídeos, né? Em cada matéria que a gente vai ter aula prática, que a gente vai ter aula de laboratório, tem os vídeos falando sobre como será essas aulas práticas, o que a gente tem que ter, como é que vai ser, bababá. Então, assim, sempre nos vídeos era dito que as aulas práticas seriam avisadas com antecedência. Tipo, nunca foi dito, nunca foi estipulado um prazo, eles não diziam, não davam um prazo. Mas, gente, antecedência para mim é 15 dias, no mínimo, 15 dias de antecedência. E aí eu fui pega de surpresa, esse final de semana, eu recebi na quinta-feira à noite um e-mail dizendo que a minha primeira aula prática, então a minha primeira aula de laboratório da matéria de histologia seria hoje, dia 6 do 3. Então, eu fui avisada no dia 4 do 3 à noite, que, né, recebi o e-mail à noite, era sete e pouca da noite, que a minha primeira aula prática, minha primeira aula de laboratório da matéria de histologia seria hoje, dia 6 do 3, às 8h40, se iniciaria lá no polo da faculdade de UNIC. Fiquei feliz? Fiquei. Porque acho que todo mundo que faz biomedicina, que faz alguma matéria, que vai ter aula prática, fica um pouco ansioso esperando essas aulas práticas, né, a gente anseia por isso. Porém, eu estava um pouco despreocupada, por quê? Porque existem regras para se cumprir quando você vai fazer essa aula prática. Uma delas é, você precisa ter o jaleco, quem faz curso de biomedicina precisa ter um jaleco de manga comprida, você precisa ter todos os aparatos de EPI, é você que leva, é o aluno que leva, né, e eu estou totalmente despreparada, gente. Eu não comprei o jaleco porque a Unip falou que essas aulas seriam enviadas, né, a gente saberia por essas aulas pelo calendário, e no calendário não tem nada, não consta nada, continua não constando nada no calendário. Foi avisado na matéria, né, eles fazem o aviso lá pela matéria, só que foi avisado no dia 4 também, na quinta-feira, só que 11 e pouquinho da manhã, só que eu estudo de manhã cedo, gente, eu estudo por volta de 7, 7 e meia que eu começo a estudar, e aí eu finalizo e não fecho mais nesse dia, eu só vou abrir no próximo dia. Então, se eu não tivesse recebido o e-mail à noite, eu só iria saber na sexta-feira, eu estaria mais despreparada ainda, né. Enfim, então achei que foi um pouco, um pouco não, muita desorganização da Unip, assim, muita falta de, sei lá, gente, de discernimento, de você avisar os alunos que vai ter aula prática um, bem dizer, um dia antes, né. Então, eu não tenho jaleco, eu não comprei esse jaleco porque eu estava esperando aí aulas práticas para o terceiro semestre, né, então estava esperando aí para o meio do ano, para o final do ano, não estava esperando para agora, então eu não comprei o jaleco. O material de EPI eu tenho até, mas não tenho todo, então, tipo, precisa comprar. A gente está vivendo um momento de pandemia e todo esse material de EPI está tudo muito caro, máscara está muito caro, luva está muito caro, isso está tudo muito, muito caro. Então, eu acho que a administração da faculdade tinha que ter visto isso, tinha que ter se organizado melhor com relação a isso, né, avisado aí com muito mais antecedência e com no mínimo 15 dias de antecedência, né. Eu pude ver pelas regras lá que eu recebi pelo meu e-mail, as aulas práticas são ministradas dos alunos que estão no segundo, terceiro, quarto e quinto semestres de biomedicina. Então, enfim, não é só a galera do segundo semestre, né, não é só a galera que está no meio tempo, não tem uma galera muito mais avançada que ia iniciar a histologia agora. Hoje, né, dia 6 de março. Enfim, gente, eu não fui, hoje eu fui pegar totalmente de surpresa, eu tenho um filho, eu preciso me programar totalmente antes de ir para uma aula presencial, tanto com relação ao meu filho, quanto com as coisas que eu preciso levar, tenho que imprimir roteiro, tenho que ter o jaleco, todos os materiais de EPI. Gente, eu preciso me programar com relação a dinheiro. Primeiro, o polo da minha faculdade não fica na minha cidade, né, não fica numa cidade tão distante, é só atravessar a balsa, mas não fica na minha cidade, então eu preciso ter, me programar com relação a dinheiro para poder me alimentar, porque a aula, o horário que foi passado é das 8h40 às 17h40, então eu vou ficar o dia inteiro fora de casa, eu vou precisar me alimentar, vou precisar comer, né. Então, assim, fui pega totalmente de surpresa e não tive condições de ir hoje. A próxima aula prática vai ser semana que vem, sexta-feira, dia 12 de março, e aí nessa eu pretendo ir, vou ver se eu consigo comprar agora um jaleco agora pela internet, enfim, não sei, porque estamos num momento de lockdown, nesse momento aqui no estado de São Paulo, 15 dias de lockdown. Então, assim, gente, eu não sei como que vai ser, o que eu vou fazer, mas no próximo vídeo eu venho informar vocês, tá? Então eu queria deixar vocês informados sobre isso, atualizar vocês sobre isso, eu fiz um vlogzinho, né, essa semana não teve, porque eu não consegui acessar a matéria, mas aguardem que virá muito mais conteúdo sobre os estudos de Biomedicina e AD. E é isso, amores, eu espero muito que vocês tenham gostado, bons estudos, beijo!